like motors e você vai dar um like também que tem ofertas especiais para você no hiper saudão vai financiar conta com bv taxa a partir de 0 57 e primeira com carência de 120 dias já na tela a primeira oferta que você já dá um like e aproveita é um prisma esse é o modelo 2015 lt 1.4 completo 38 900 um no way esse é o modelo 2017 com motor 1.0 completinho 34 e 900 agora um quid zen ano 2018 1.0 completinho 33 e 900 onyx ls 2016 1.0 completo 36 e 900 e o voyage em 2014 motor 1.6 é a geração 6 já desse carro 33 e 900 mande um like e aproveite a like motors no hiper saudão